Por tua chaga, Senhor, fomos curados, por tua cruz, fomos libertados, neste encontro, cordeiro imolado, perdão derramado. Tua presença me acalma, cura as feridas da alma, por teu imenso amor. Hoje somos curados. Jesus... Que grande devoção, que forte devoção é esta. Por isso, qual a intenção que você quer colocar diante de Jesus Eucarístico, diante das santas chagas dolorosas e gloriosas? Você pode ligar 041-321-6060. Você pode mandar pelo WhatsApp. O importante é que você partilhe conosco. Suas intenções serão colocadas na presença do Santíssimo. Rezemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro, graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobri-nos com o vosso preciosíssimo sangue, Eterno Pai, tem de misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito, tem de misericórdia de nós, vos suplicamos, amém. Na primeira dezena do texto das Santas Chagas, desta quinta-feira, nós somos chamados a contemplar Jesus se revela como caminho, verdade e vida. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, se me conhecesseis, também certamente conheceris meu Pai, desde agora já o conheceis, pois o tem desvisto. Neste primeiro mistério, vamos rezar por todos, os professores e professoras, que tanto precisam, de unção, de iluminação e proteção. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar-as de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas No segundo mistério do terço Das Santas Chagas Somos chamados a contemplar Jesus cura O cego Bartimeu Na beira do caminho Havia um cego que se chamava Bartimeu Filho de Timeu Estava sentado pedindo Esmolas Quando ouviu que era Jesus Nazareno que estava Passando, o cego Começou a gritar Jesus, filho de Davi Vem de piedade De mim Muitos o repreenderam E mandaram que ficasse quieto Mas ele gritava ainda mais Filho de Davi Vem de piedade de mim Então Jesus lhe perguntou O que é que quer que eu faça Por você? O cego respondeu Mestre Eu quero ver de novo Jesus disse Pode ir A sua fé curou você No mesmo instante O cego começou a ver de novo E seguia Jesus Pelo caminho Convido você a rezarmos esta dezena Por todas as pessoas Que estão com uma doença física Você está? Coloque a mão sobre a enfermidade Tem alguém que lhe pediu oração? É hora de dizer o nome E pedir Jesus Pelas tuas santas chagas Cure Rezemos Eterno Pai Eu vos ofereço as santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Do terceiro mistério, do terço das santas chagas, nesta quinta-feira, vamos contemplar Jesus se apresenta como o tronco da videira. Eu sou a videira, vocês são os ramos, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, o Pai o corta. Os ramos que dão fruto, Ele os poda para que deem mais fruto ainda. Eu sou a videira, vocês são os ramos, meu Pai é o agricultor. Quem não ficar unido a mim, será jogado fora como um ramo e secará. Estes ramos serão ajuntados, jogados no fogo e queimados. Rezemos, rezemos na intenção de todos os caminhoneiros e de todos os motoristas. Cito caminhoneiros, motoristas de ônibus, táxis, Uber, motoboys e assim você, na sua ida, na sua volta. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Na quarta dezena desta quinta-feira, contemplemos Jesus em contra Zaqueu. Zaqueu desejava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, pois ele era muito baixo. Então, correu na frente e subiu numa figueira para ver, pois Jesus devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse, desça depressa, Zaqueu, porque hoje preciso ficar em sua casa. Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Jesus lhe disse, hoje a salvação entrou nesta casa. Como intenção, vamos rezar por todos os trabalhadores e trabalhadoras. que Deus os proteja no seu ambiente de trabalho. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. No quinto mistério do terço das santas chagas, nesta quinta-feira, contemplemos Jesus que anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca, ir à frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Logo depois de despedir as multidões, Jesus subiu sozinho ao monte para rezar ao anoitecer. Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era batida pelas ondas, porque o vento era contrário. Entre as três e as seis da madrugada, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo, Jesus, porém logo lhes disse, coragem, sou eu, não tenhais medo. Eu quero colocar como intenção e sugerir que você reze também. Qual o milagre que você quer pedir na tua vida? Você está vivendo uma tempestade? Você está vivendo um momento difícil? Os ventos estão indo contra você? Reze esta dezena, pedindo que a tempestade passe, que a calmaria chegue, que o Jesus se aproxime. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Queridos filhos e filhas, você sabe o quanto nós, como obra e eu, somos eucarísticos. Ah, eucaristia, ponto de chegada e ponto de partida de toda a vida cristã. Não por acaso, você pode mandar a qualquer hora do dia, da noite, acredite, suas intenções aqui, na presença do Santíssimo. E é aqui, diante de Jesus Eucarístico, que eu quero fazer um apelo. Ajude-nos a incendiar, a inflamar, no Brasil e no mundo, o amor a Jesus Eucarístico, o amor e a devoção de Jesus das Santas Chagas. Você que já colabora, bênçãos e graças na sua vida. Você que ainda não, agora, vai, pelas Santas Chagas de Jesus, pela Santa Eucaristia. 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Não deixe para depois agora. Fale com os nossos atendentes, ou vai no seu WhatsApp, no seu aplicativo. Eu aguardo o seu contato. Nós temos muito a evangelizar. Juntos, evangelizamos mais. Teu sangue cura, Senhor. E chegou a hora de rezarmos o terceiro dia da novena perpétua de Jesus das Santas Chagas. E eu convido você a mandar as suas intenções. 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Rezemos. Por suas Santas Chagas, Suas Chagas gloriosas, O Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, Foste levado na cruz, Para que por vossa e Santas Chagas, Sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas coloco as minhas intenções, Minhas preocupações, ansiedades e angústias, Minhas enfermidades físicas e psíquicas, Meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, Coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, Protegendo-nos do mal. Senhor, Ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, E o mandando tocar em vosso lado aberto, Curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, Permita-me refugiar em vossas Santas Chagas, E por mérito desses sinais de vosso amor, Curai a minha falta de fé. Ó Jesus, Pelos méritos de vossa paixão, Morte e ressurreição, Dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Filhos e filhas, Chegou a hora do testemunho, E como é importante você escutar esse testemunho, Ver esse testemunho, Porque você pode, dentro do seu coração, Ter a certeza, A minha hora vai chegar. Acompanhe. Tem um sobrinho neto, Que lutava contra a leucemia, Desde os dois anos de idade. Fez um transplante, Muito difícil, Mas, com cinco meses a doença voltou. Arthur passou. Desses cinco anos da vida, No hospital, Dias e dias, Várias vezes, É, À beira da morte. E, Sendo sustentado, Pelas orações, Pelas promessas que, A família toda fazia, As orações, Os amigos, O sangue do Arthur, Foi para os Estados Unidos, Foi feito, Um trabalho que é feito, Né, No chamado Carto, Que retornou, Arthur foi internado, Outra vez, Recebeu esse sangue, Ele fez, É, O mielograma, Que é um exame, Para saber como está, Nós recebemos a notícia, Que não tem, Uma célula, Canceriza, No organismo do Arthur, Que Nossa Senhora intercedesse, E que Jesus da Santa Chaga, Intercedesse mais uma vez, Na vida do meu pequeno Arthur, E o milagre aconteceu, Recebemos esse presente, Maravilhoso, De Jesus, Obra celeste, É maravilhosa, Na vida de todos nós, Muito obrigada, Muito, Muito obrigada, Senhor. E acompanhe também, Esta matéria, Sobre o que é, A obra evangelizar, É preciso, Veja lá, A devoção a Jesus, Nas suas santas chagas, É um dos carismas, Da obra evangelizar, Uma devoção, Nascida na cruz, No ato supremo, Do sacrifício de Jesus, Pela humanidade, Uma gota do preciosíssimo sangue, Sobre nós, Chagas, Sinais da vitória, Sobre a morte, E o pecado, Um farol de cura, E libertação, Iluminando a nossa jornada, De fé, Em vossa Santa Chaga, Senhor, Coloco minha família, Viva com a obra evangelizar, O carisma da devoção, Às santas chagas, Que nos faz, Frutificar, Em graça, E virtude, A misericórdia de Deus, Nos vem, Nas santas chagas de Jesus, Vem com a gente, Viver esta missão de amor, E entrega, Porque evangelizar, É preciso, Filhos e filhas, Torne-se um associado, Da obra evangelizar, É preciso, Nós, Temos uma missão, Muito grande, A missão, De levar, A palavra de Deus, A pessoa de Jesus Cristo, Esse, É o primeiro aspecto, Do nosso carisma, E claro, A caridade, A sua doação, Também se transforma, Em caridade, Na obra evangelizar, É preciso, 41, 3221, 6060, Pelo aplicativo, Ou pelo, WhatsApp, E vamos, A bênção, Da casa, Que a vossa divina bênção, Os acompanhe, Que o Espírito Santo, Ilumine, Os seus pensamentos, E que seu poder, Haja, Por eles, Em toda parte, Tudo que se encontra, Nesta casa, Os que nela entram, Os que dela saem, Que Jesus, Nas suas santas, E chagas, Nos abençoe, E vos preserve do mal, Para que nenhuma desgraça, Se aproxime de vós, O Senhor, Os abençoe, E vos guarde, Que ele faça, Seu rosto, Brilhar sobre vós, Que ele, Se compadeça de vós, E vos dê a paz, Em nome do Pai, Do Filho, E do Espírito Santo, Amém. Amém.